Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu queria falar sobre um assunto bem simples, mas é um assunto que pode ajudar todas as pessoas que estão assistindo os meus vídeos e um assunto que certamente você vai poder usar para você ou para ajudar algum amigo. E o assunto é, por que você não resolve os problemas que você possui? Bom, eu vou ser bem claro e vou dar diversos exemplos para que vocês possam entender. Você não resolve os problemas que você tem porque não são problemas grandes o suficiente para você resolver. Talvez você me diga, Marrone, mas eu não tenho dinheiro suficiente para viver o meu mês. Bom, mas você se adapta e faz esse mês acontecer. Certamente você está vivendo, sei lá, seis meses, um ano, dois, cinco e você ainda não morreu, certo? Então tudo certo. Marrone, mas eu começo a dieta na segunda e paro na terça. Por que isso? Porque o fato de não ter o peso, não ter o corpo, a saúde que você gostaria, não é um problema grande para você. Quer ver um exemplo? Conheço pessoas que estão lá engordando, engordando, engordando. Quando vê um dia elas têm, sei lá, um AVC, um ataque cardíaco ou simplesmente, sei lá, desmaiam, vão no médico e descobrem que estão com diabetes. E o médico diz, bom, a partir de agora vai ter que usar esse remédio, caminhar todos os dias e comer esse tipo de alimentação. Se não, tu vai morrer. Se a pessoa tem um propósito, se a pessoa tem uma família, se a pessoa tem um trabalho, se a pessoa tem alguma fé, ela vai fazer. Agora, se a pessoa não tem nada, tanto faça, ela morrer hoje, amanhã não vai fazer falta mesmo. E, obviamente, ela não se importa com isso. Então eu tenho que pensar primeiro, cara, o problema é meu. Vou dar um exemplo. Eu ronco. E aí minha namorada diz, ah, amor, tu tá roncando demais. Eu digo, ah, amor, tá bom, eu vou resolver isso. E aí eu vou passar um, dois, três, quatro anos. Por mais que o ronco seja um problema, ele é um problema pra mim? Talvez não. Talvez seja pra ela. Só que se eu não tô muito preocupado com o que ela pensa, não tô muito nem dando bola pra ela, eu não vou resolver. Ah, fulano, tu tinha que ganhar mais pra comprar uma casa melhor. Ah, tá bom, eu vou me esforçar e sei, ó. Passa a hora entrando, tu tá lá com a mesma casa. E a pessoa diz, ah, tu viu, tu não fez o que tu me prometeu. Tu realmente acha que tu precisa de uma casa maior? Tu realmente acha que tu tem que resolver esse problema? Talvez não. Vou dar um exemplo. Eu tava assistindo um vídeo muito legal. De um coach famoso, Wendell Carvalho, um cara fera. E aí ele comentava que um momento na vida dele, que ele foi num restaurante bem caro da cidade dele. E ele pegou um ônibus, não tinha nem carro, ele pegou o ônibus, desceu lá, esperou passar o suor, secar o suor. Entrou no restaurante, um monte de gente bonita, bem arrumada, elegante, falando bacana. Foi lá, pediu um prato que ele queria, comeu, agradeceu. E simplesmente pegou e foi embora pra casa. Ele disse, cara, isso mudou minha vida. Por quê? Porque ele entendeu que aquelas pessoas viam uma vida que ele queria viver. Então, até o momento dele conhecer o restaurante, ele não sabia que existia aquilo. Agora que ele conheceu, existe um problema. É mais ou menos como diz assim, ah, eu não vou no médico porque eu não quero achar problema. Claro que tu não vai achar problema se for no médico, mas aí tu pode morrer de vez. Aí tu pode ficar por aí, né, dá e de manhã eu não presto. Sim, tu tá cheio de problema de saúde e tu não tá dando bola pra isso. Então, isso é bem interessante, tá, esse exemplo dele. O que ele fez? Ele elevou os padrões, como ele chama. Ele foi num lugar pra conhecer que existia uma vida acima da vida dele. E a partir de agora isso era um problema e ele queria viver aquela vida. É mais ou menos, existe um mito de Platão, o mito da caverna, que é citado por Platão e existem várias adaptações. Eu vou citar a adaptação que eu conheço, que dizia que tinham três pessoas que viviam numa caverna e aí eles tinham uma televisão e eles passavam o dia todo vendo a televisão. E aí teve um deles que resolveu sair daquele lugar e disse, cara, eu vou lá na rua. Ele disse, não, não vai porque lá é perigoso, tu sabe que a gente não pode ir. Porque eles só viam as sombras das coisas passando, eles não viam as coisas acontecendo. E aí o cara saiu da caverna, saiu da caverna, foi lá, viveu e voltou e disse, gente, vocês precisam ver, tem uma vida incrível lá, as pessoas são legais, tal, isso, isso, isso. E as outras duas pessoas que estavam na caverna, estavam incomodadas, com isso que elas fizeram, mataram essa terceira pessoa. Ao invés de sair, elas mataram. Por quê? Porque pra elas viver aquele mundo seria um problema. Agora, pra aquela pessoa que foi viver o mundo, ficar naquele mundinho, naquela caverna, é que seria o problema. Então, senhor, se você tem um problema que você não resolve, é porque não é um problema grave o suficiente pra você. Eu tô falando besteira? Vamos provar, então. Vamos dizer que você, hoje, você não tem dinheiro, você anda num carro velho e você tá tudo certo. E aí você tem um filho. E por algum motivo alguém te confunde com um empresário famoso. Sequestra teu filho. Liga pra você e diz assim, olha, eu quero 10 mil reais até amanhã, se não, eu vou matar teu filho. O que que tu vai fazer? Tu vai conseguir os 10 mil reais. De qual jeito? Eu não sei. Mas tu vai conseguir os 10 mil reais. Tu tá na empresa lá, esperando pelo feriado, 5 e meia, já tá esperando do lado do ponto pra bater o cartão, curtindo a tua vidinha, chega um dia teu chefe e diz assim, fulano, se tu não conseguir vender aqueles 3 equipamentos que nós temos que vender até sexta-feira, tu vai ser demitido. Tu vai dar um jeito de vender. Por quê? Porque tu precisa daquele emprego. Eu sempre comento isso, tá? Uma vez eu fiz um trabalho no Grupo Lopes e tinha que mapear as pessoas que vendiam bem. Esse era o trabalho que a gente tinha que fazer. E eu me lembro que tinham, né? O modelo era igual, o mesmo tipo de ligação, o mesmo tipo de trabalho que eles tinham que fazer e tal. Só que as duas meninas que mais vendiam, ninguém entendia por que elas vendiam tão bem. E os outros estavam lá curtindo. Só que daí o seguinte, quando eu fui conversar com o pessoal, eu vi, os caras que estavam lá vendendo meia boca, um era advogado, outro era engenheiro, outro era administrador, outro estava se formando não sei aonde, outro trabalhava com o pai em meio período. Ou seja, a vida estava legal. Aquelas duas meninas que vendiam muito bem, elas só tinham aquilo ali de trabalho, elas não tinham estudo e elas tinham um filho para criar. E elas falaram, Marrone, se eu não vender, eu não tenho como botar comida em casa. Ou seja, o problema para elas era real. Agora para os outros, ah, se não der certo aqui eu viro advogado, eu vou trabalhar na minha área. Se não der certo aqui eu vou trabalhar com inglês. Se não tiver certo aqui eu vou trabalhar com escolinha, que é o que eu faço. Entende o que eu estou falando? Então assim, faça uma listinha de problemas. Cara, quais problemas eu tenho hoje? Ah, eu estou ganhando menos do que eu gostaria. Eu queria terminar minha faculdade. Eu estou brigado com a minha mãe. Eu não consigo namorar. Ou estou namorando e o relacionamento está mais ou menos. Eu preciso cuidar mais da minha saúde porque eu engordei. Beleza, fez sua listinha. Agora vamos para a segunda etapa. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai ver se esse problema é grande realmente para você. Eu ganho pouco? Ok. Mas eu consigo sobreviver tudo mesmo? Consigo. Então isso não é um problema. Seu pensamento tem que ser o que você quer adquirir com esse dinheiro que você vai ganhar? A mais. Ah, agora sim. Então perfeito. Colocou lá. Você falou que tem um problema com a sua mãe. Você realmente gostaria de fazer um problema com a sua mãe? Ou você está esperando que a sua mãe venha te pedir desculpa? Você me disse que o seu relacionamento não está indo bem? Ou o que você gostaria de ter uma namorada? Mas você sabe o que implica na sua vida quando você estiver namorando? Você está disposto a passar por isso? De pegar um outro exemplo. Saúde. Você está acima do peso, mas você sabe o que precisa fazer para conseguir emagrecer? Para conseguir mudar a sua saúde? Você está disposto a fazer isso? Isso é muito comum, tá? Eu vejo muitos exemplos. Eu assisto muitos vídeos. Estudo muito e vejo isso. As pessoas falam assim. Ah, como eu queria ser milionário? Nossa, meu sonho é ser milionário. Ok. Ser milionário é legal. Você vai ter um helicóptero. Vai ter um avião e vai ter um carro. Mas qual é a parte ruim de ser milionário? Você sabe? Olha, eu não vejo parte ruim. Bom, eu vou te dizer algumas, então. Você vai trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia para administrar os seus negócios. Seja qual o negócio for. Você vai ter que andar com segurança. Você vai ter que contratar um segurança para cuidar do seu filho. Que você nem sabe se ele vai cuidar do seu filho quando precisar. Você vai ter que ter mais empregados na sua casa do que familiares. Você não pode andar na rua porque as pessoas podem te sequestrar. Você não pode qualquer praia porque senão alguém vai tirar uma foto do outro. Você não pode fazer o que você quiser. Está entendendo? E quando você começa a pensar nisso, nem é tão legal ser milionário assim. Eu vou continuar como eu estou. Então o segredo é esse. Cara, tem um problema? Tenho. Esse problema é meu em primeiro lugar? É, é meu. Como que eu posso resolver ele? Eu sei? Cara, eu sei. É fácil. Então resolve. Mas geralmente você diz, ah não, é que assim, eu acho que não vai dar. Nossa. Eu comecei a ajudar agora essa semana duas pessoas. Uma que precisa perder quase 40 quilos. E outra pessoa que quer fazer uma prova no trabalho dela para conseguir aumentar de cara. E a pessoa que quer emagrecer, ela colocou a meta lá na frente. Em vez de colocar a meta próxima. Ela botou a meta lá na frente. Eu já sei que ele tem um problema. Porque quando você quer um objetivo muito grande, você não diz assim, não, daqui a 20 anos eu vou ser um doutor. Não. Daqui a 3 anos eu vou estar finalizando a faculdade. Daqui a mais 2 anos eu vou estar terminando a pós. Daqui a mais 2 anos eu vou estar no mestrado. E daqui a 4 anos eu vou estar no doutorado. Isso é um plano. E não dizer que daqui a 20 anos você vai estar em tal lugar. Então comece a pegar o seu problema. Abra ele. Veja quem pode te ajudar. Não tente fazer as coisas sozinhos. Quem pode me ajudar com esse problema? Ah, o fulano lá acho que já passou por isso. Fala com ele. Ah, o fulano lá terminou a sua faculdade. Fala com ele. Para que você consiga resolver os problemas do jeito certo. Cara, problemas são oportunidades. Existe muito isso. Os japoneses falam muito disso na língua japonesa. A palavra problema e oportunidade é o mesmo ideograma, é o mesmo desenho. Porque um problema é uma oportunidade. Você só trabalha hoje porque existe um problema que a sua empresa resolve. Ah, mas eu sou advogado. Você resolve problemas das pessoas. Ah, eu sou personal trainer. Você resolve problemas das pessoas. Não, é que eu tenho uma empresa que lava colchão. Você resolve o problema de quem tem o colchão sujo. A vida existe por causa de problemas. Então quando tiver um problema, agradeça. Veja se o problema é seu e resolva. Nada é melhor do que dormir sabendo que resolveu aquele problema que tanto te incomodava. Certo? Grande abraço. Então eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu.